Eu vou dar uma forma de valorizar, reconhecer o trabalho do professor. A minha esposa é professor, cursado, trabalha com criança, ensina na creche. E ela, eu vejo, tanto pelas pessoas que sofrem para poder atender a sua responsabilidade em uma classe de alunos. Então, a gente tem que reconhecer que é o médico, é uma classe que todas as outras passam por ela, pelo professor. E muitas vezes, não por todos, mas por uma maioria, não vê isso ou reconhece, mas a gente tem que tirar o chapéu para o professor. Porque é o médico da sala que responde a todos os problemas, por ano em passo. Uma sala de aula, de criança ou adulto. Tem todo esse mestre de pessoas, de pensamento, de pessoas de cabeça diferente. E o professor tem que trabalhar com todas essas divergências de ideias para formá-lo no futuro daquela pessoa. Então, não é fácil. O professor que identifica, ele identifica o aluno com vários problemas. E a gente tem que reconhecer e tirar o chapéu, porque o professor é o maior profissional da Terra. Como ser humano. E também queria abranger o médico. O professor é a medicina, que é hoje o memórias do médico. A gente sabe que existem todas as fases, todas as profissões. Existem as pessoas boas e também ruins. Na verdade, o que a gente vê é que o brasileiro, muitas vezes, o ser humano... A pessoa brasileira, a pessoa brasileira, é feliz com o dia a dia. Muitas vezes, o médico trabalha uma vida inteira, salvando vidas, cuidando das pessoas. Mas, um dia que ele cometeu uma pequena falha, é como se fosse terror. Todo mundo vai estar assim, o incriminando, condenando. Porque ele cometeu uma falha. Porque ele é humano. Não é de prática dele, não é que é a intenção dele. Mas é porque todo ser humano tem que mostrar suas falhas para saber perfeito só deles. E aí, a gente vê muitas vezes, a humanidade, as pessoas caem em cima, condenando, não se ficando. E não é porque é assim, tudo de bom que ele fez. Eu me serei que, dificilmente, tem alguém alogiando no trabalho do médico. Cirurgiando, grandes profissionais. Mas, um dia que ele cometeu uma pequena falha, aí todo mundo vai bater, justificar o médico. Então, como professor, também, outras categorias, outras profissões. Por exemplo, classe política. A gente sabe que a política está descriturizada, descriturizada, está testificada no Brasil. É uma vergonha. A gente acompanha o tanto que se bate na classe política. Mas, nós sabemos que não são todos. Nem todos são iguais. A gente tem que entender, pregar isso, que quando alguém generaliza, ele está fazendo uma falha. Porque, para ele generalizar, tem que provar que todos são iguais. Então, quem mais sofre é o político da cidade pequena no interior. Que é o político mais forte do povo. Que está no dia a dia, recebendo todas as informações, os problemas. Resolvendo o problema, uma vez que perde o sono. Perdiu o seu tempo de privacidade. Para atender as pessoas que ele provocou. E, às vezes, as pessoas generalizam. Como se fosse todo mundo de um jeito só. Mas, eu queria, para fechar, falar que não acontece. Gente, falar que não acontece. Eu acho que... Falar que não acontece. Eu acho que é uma coisa que todos que querem, podem, que por aqui passam, vai falar mais do que o invajar. É um órgão irresponsável. Um órgão incompetente. Porque a compensa... Eu pedi um dia desse, para que eles me mandassem. Me mandassem. E vou entrar com o meu requerimento nesta casa. No próximo... Mostra-se a reunião. É porque me passam semana. Vou entrar com o requerimento, para que eles... Até ontem, na forma legal. Que eles possam informar. Nenhum do nosso mundo, em nossa cidade. O que eles arrecardam. E o que eles gastam. Eu questionei o chefe. Nada compreste. Até que me prove o contrário. Que o déficit, que a compensa tem déficit no município. Eles já estão atradindo. Eles estão... Mas, até que me prove o contrário. Eu não acredito nisso. Porque eles alegam que o que é recado. Não, não é o órgão da desprez. A gente não justifica isso. Então, nós vamos entrar com aquele... Agradeço a atenção. É só para me atribuir com o requerimento do presidente. O negócio de uma compensa é tão sério. Que nós, os 11 de agosto, aprovamos uma lei aqui. Reluzindo a taxa de saneamento. Nós, de agosto, fomos junto com o doutor Branco. Fizemos ação civil pública. O que acontece? O senhor acredita que o juiz está optado. Do lado da cana. O motor acontece. Não cumprir com os acordos. E ela fica apanhando na mesa. O que que acontece? Eu estive com a produtora. Eu pedi um documento. Porque em novembro do Brasil. Foi emprego documento nesta casa. O presidente. Mostrando que nós aprovamos a lei. Mas não, isso acontece. A compensa, que ignora até os documentos nesta casa. Ela trata a gente como transparente. É por isso que eu me cansei de tentar uma comunicação educada com a competra. E disse a promotora, doutora Clarissa. Eu agradeço a confiança ao meu espaço. Disse a doutora Clarissa. O Ministério Público tem que ir para cima. Igual a Petroína. Todas as instituições estão indo para cima. Porque a competra está brincando com o dinheiro do povo. E todas as cidades do Sertão. Então, isso foi isso. E aí se vê a falta de respeito. Eu tenho a cara de pau de dizer que tem déficit. Quer dizer, o que já é caro, não paga a despesa. Ele diz, mas comigo que eu. Não justifica isso. Então, a gente vê a irresponsabilidade. O governador João falou sobre essa questão do Caldeirão. Que é o Conselho de Petrolinho. Eles sabem, normalmente, como essa estrutura foi construída. E a gente não existe questão de todo lado. Eles falam, estão fazendo até que não sabem. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha a dizer que eles não sabem. Já que eu bato, muitas vezes, pedi para que eles fiscalizassem. Se sabe, o chefe está com peça. Um dos doutores lá. Meu amigo, vocês sabem que o período mais crítico é como o período de ser. É onde os problemas estavam peças. Ah, existe a falta de água. Tem que ver se tem furto de água. E para que a compensa? Para que a compensa tem o óculos que fiscaliza? Não fiscaliza. Então, tudo isso. Nós temos que bater nele. Tem que ir para cima. Porque é um óculos irresponsável. Essa é a minha mãe questionando. Um mês sem água. Tem que furto aí. Passou um mês sem receber água. É uma vergonha. É uma vergonha. Então, nós temos que partir para cima. Tem que bater nele. Porque a compensa tem que levar a trocar. E dizer para os senhores, o que me preocupa, esteve agora, um mês atrás, encontrando, encontrei por acaso o secretário Odassi, chefe do IPA, presidente do IPA, e tive, obrigado por lembrar, e tive uma questão com ele. O que é que o governo do estado tem que fazer em relação ao IPA do estado, o IPA, para contribuir para o município? Ele disse que ele não ia para o direito de contratar a IPA sem ter dinheiro de caixa. Liguei para a prefeita estar no Recife, mas eu não era o discurso do secretário, pedindo para que desse mais um reforço lá em Recife. E eles foram lá e disseram quem é que respondeu, e deu a resposta que, na verdade, o estado não tem um sentado para ter roubido. Então, isso é preocupante, porque, normalmente, é o município. Sempre os políticos se preocupam com a cena do povo de sofrimento, mas não é fácil mesmo. A água do estado, o centro de natal de água que tem por aí, a água não está boa, teve alguns carros que colocaram a água que virou nova na gestora, perderam a água do jardim, porque ficou pior. E as pessoas que eram a água do consumo, o centro de natal de água não ficou longe dos mananciais. Estamos com cinco carros contratados, porque o secretário informou que vão reforçar para trabalhar no distato, ver se atende e coloca um outro profissional, um motorista, para que aumente o tempo de trabalho no curso de piqueiro, para começar cedo e parar mais tarde, porque o pessoal realmente não aguenta. Trabalhando no pique não é fácil, eu nunca fui motorista de pique, mas sei que não é fácil. Comentão roger a passada todinha, aquele entupé, tem um carro de pique, não é fácil. Então, a solução é colocar pelo menos um outro motorista de caracal para melhorar a questão do atendimento. Então, gente, é preocupante. A prefeitura está aí, fazendo no tirão, fazendo no região, e a gente que é vereador, foi para cima pedido, cobrando, e a gente está vendo se a perda está dentro, para ver se realmente é medida ou não, não vamos conseguir, 100% não é fácil, porque a demanda é grande. Então, só nos lembram de senhores, que é preocupante, a gente não sabe quando vai chover, temos que ter muita fé, confiar em Deus. E sabemos, cada vez que passa, o aperto é maior, a demanda de necessidade vai aumentando. Mas temos que fazer nosso passo, procurar, buscando soluções, buscando o governo, para que possa não dar gosto para o sertanejo que está aqui sofrendo, e que quando chega a campanha do Deus, a gente vai todo mundo votar, não há esperança de ter um vencedor. Então, são as três aplicações desse novo, muito obrigado. E já falei, tchau, que meus senhores vereadores, que nós possamos, logo em seguida, fazer o nosso trabalho, e posso ir para o primeiro suprêmio. Agradeço, tchau, e muito obrigado, tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.